Olha só galerinha que interessante Esse aqui já botou a rosinha e já caiu né Aí a gente vai recortar isso aqui E vamos plantar né E vamos ver se Isso aqui vira uma mudinha de rosa né Olha que linda Essa rosa aqui é vermelha Aqui já tá bem, já caiu as pétalas quase todas A gente vai tirar e vamos replantar pra gente ver Como é que vai ficar isso aqui tá certo Então sim bora acompanhar Olha só galerinha aqui está eles né Aí galerinha a gente coloca eles assim ó Virado para baixo Olha que interessante galerinha Se isso aqui der certo É uma maravilha viu Mudinha de rosa viu Sucessivamente faz com os outros ó Virado para baixo Vocês estão vendo né E cobre Olha aí que interessante Cobertinho Eu vou colocar os quatro aqui E vamos ver o que é que vai dar né Agora eu vou Xeringar uma aguinha por cima E essas aqui as mudinhas de oropronobis Eu já vou retirar outra muda Qualquer hora dessa E já vou replantar tá certo Olha aí galerinha Agora vamos Botar um pouquinho de água Assim que isso aqui estiver prontinho galerinha Aí eu mostro pra vocês como é que tá tá certo Olha aí que maravilha Aí a gente vai ver o desenvolvimento dessa planta tá certo Dessa mudinha Olha aqui galerinha Agora nós vamos olhar se As nossas mudinhas de rosa deu certo viu Foi aqui que eu coloquei elas Como vocês podem ver Olha só Foi quatro mudinhas que eu plantei Passou mais de 15 dias E não deu certo galerinha Como vocês podem ver ó Murchou e secou Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Vou mostrar assim Tá vendo Infelizmente não Saiu aquelas mudinhas né Ó Ela Morreu Ó Então Como vocês podem ver Não deu certo Mas vamos continuar aí tentando né Este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem se inscrever aqui no canal Deixa aquele joinha e compartilha Tá certo galerinha Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Obrigada Passou uns 15 dias mais ou menos viu Deixei bem mesmo Pra gente ver se ia dar certo ou não Infelizmente não deu certo Tchau galerinha